Toste! Acho que vai ter aquela recapitulação do último episódio pra quem não lembra e quem não assistiu a série, por favor, volte aí na playlist e assista, porque vale muito a pena. Desculpe, Kate. Oh... Deus... Eu só... não consigo ver entre nós. Olha só o que ele fez! Eu tive uma conversa muito interessante com seu amigo, Eleanor, ontem. Não é isso, Eleanor? Nós fizemos. Você me colocou em uma situação de no-win aqui. Ambos de eles deveriam morrer por seus crimes. Mas... Javi... Eu vou deixar você esparei um deles. Só um. Deixa Ava viver. Fim! Espera! Eu disse que não tome Ava! Como por que você levante David e o resto de suas pessoas e simplesmente se fizesse? vou lá, João. Ha-ha. É Kane! Ela vem nos... Oh s который! sloganuna... Roman... Meri... É, deu ruim Então Vamos para O último episódio Esse jogo se adapta às suas escolhas A história é moldada pelo seu estilo de jogo Ou seja, vai dar tudo errado Porque sou eu que estou jogando Voltamos para o flashback Ah! Você está fora do seu estilo, Javier Você está jogando do jogo Você está jogando do jogo O que você está jogando do jogo Javi? At least eu posso jogar do jogo Slugger É suficiente, dois de vocês É não Javi's culpa Ele é um desgraçado Para o jogo de domínios Eu ganho É 10 dólares você me O dois de vocês Eu sei que você está jogando Javi Você deve ter feito o próximo jogo Porque todos sabemos que eu vou ganhar No shame No shame And surrender Não, não Não romper a mão Pati-se no seu lado Eu vou te ver Eu vou te ver Next vez Você vai Você vai mesmo Be betting On esses jogos? Não é isso O que você Gostou Você está em problemas Para começar Do nós Precisamos Há uma intervenção Não, não Keep on talking David See o que acontece Hey, hey This é domínios Winning Means You get To be A little Bit Of A pendejo Pay up Little brother If you can I'll cover For Javier Oh, is it your turn To do that now? I lost track Poor Helpless Javi Get my wallet Mijo Keep an eye on him You don't want him Snatching an extra 20 for gas money It's on the counter Yeah Sure, Pa Pa? What's this? Hey Man, I was reading that What? What's up? What the fuck is this? None of your business He has cancer What? Pa? Really? I'm old Old people get cancer You didn't need to know That's not for you to decide You really should have told us It's the right thing to do It's my cancer I get to do whatever I want You know now What difference does it make? How Bad? It's okay, mijo Ask me How bad is it? You won't have to worry about paying me back that 10 bucks Oh, Jesus fucking Christ, Pa Please settle, David Now You haven't told my mom And neither will either of you You hear me? Mouth shut That's not okay, Pa You have to tell her When the time is right, I will That's not good enough It's good enough for me You're gonna need her help with this, Pa Driving you to the doctor Getting prescriptions Wait What are your options? Treatment, stuff like that Chemo Radiation All that expensive Mielda Great When did you start? I turned it down Turned it down? You don't get to turn it down So much money and for what? Another month Another game of dominoes to lose It's not worth it If I was still playing ball I could have paid for it I'll pay for it It's not happening Save your money Fuck the money I can afford it You can afford it, David But my pride can't Let's play another game You're a fucking coward A selfish coward David I get it, man It's not fair But come on Take it easy Sit down Both of you You know I pray for daughters Every night your mother was pregnant with both of you Please, God A daughter Anything but a son Anything but another me Anything but another hot-headed idiot With his heart in the right place Anything but another foolhardy handsome gambler Anything at all Please, Papa Don't give up Fight Fight for our name For our blood For our family Please, please Please, fight You have to fight, Pa We don't just give up Any of us Okay Okay? Okay I'll think about it Oh, thank you, Pa Thank you, Robby Now, can we play another game? I'll grab some more beers So, what are you really gonna do? Truth be told Whatever gets your mother off my ass You think you two were mad at me For keeping secrets But it's good to see you and David On the same side of things Or a change I'm gonna be a name carved in stone Before you know it, Javier That'll be me Letters on a rock that nobody wants to visit I know you think you're strong enough To handle that alone And so does your brother And you're both wrong You have to take care of each other You two are all I'll leave behind Like Gabe and Mariana will be for David Legacy, Javier It's all anyone leaves behind That and their bones Be brothers Before it's too late That's not too much to ask One last favor for your old man If he tries I'll try too That's the best I can do He will try, Javier If you show him the way I still need to pay, David Pa Oye If you had just won the game We wouldn't have had this problem So you're blaming me for all this I'm depending on you, mijo We both are And we'll be back to the Flashback And now we'll be back to Terror Let's go Let's go Kate! Vai acabar as balas Oh Nossa Nos. Nós estamos aqui por causa de você. Se algo acontece com ela, isso é sobre você. Eu não comecei esse hobby, você fez! Kate! 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 David, espere! Ih, caramba! Ah! 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 Não se preocupe, eu tenho certeza que você tinha que lidar. Kate, eu estou muito feliz que... Boa! Nossa, isso foi muito perto. Oh! Um bom carro lá atrás. Você sabe, se você fosse um pouco mais, você realmente acalou a mim. Boa coisa que eu não estava procurando para você, então. Olha o cara do irmão dele. Olha o cara do irmão dele. Eee... Eee... Você está tentando me matar vocês? Ah... Tem o Gabe e o Clem! Liga o caminho, Javi. Aqui! Você está tentando. Isso! Eu tenho um bom professor. Vocês está bem? Sim. Eu estou bem. Então a cidade foi destruída E aí, pai, eu estou feliz que você conseguiu A gente prova que está procurando Não, ela não Javi tirou ela O que? Bom reddões Você está negociando, eu ouvi você Você não tinha que tirar Todos começaram a panicar e tirando Você sabe o que a gente fez Prescott, Mariana Eles foram embora por causa dela Eu não podia confiar ela para manter a palavra Nós nunca sabemos agora Javi está certo Joan tinha que ir Eu teria feito isso também Isso é porque você não importa matando pessoas, você? Eu estou cansado de ser contado que pessoas tinham que morrer Isso é maldito Gabe Isso não é verdade Ei, você não vai sair de mim Quando alguém fala para você Você se levanta e responde David, isso é suficiente Ele não é um pequeno Ele não precisa de você O que ele precisa é aprender a manter a opinião de seu próprio Até que ele entende o que ele está falando Eu só... Eu estou tentando proteger você, Gabe Eu perguntei uma vez Eu não vou deixar isso acontecer Eu não vou deixar isso acontecer Nós conseguimos isso através de uma vida Vamos apenas ser orgulhosos sobre isso Nós precisamos ver as outras entrências Para garantir que estamos seguros Que limão não está muito bem não Ei, Clem's com eles É tudo bem É tudo bem É não é isso É... É... Vamos apenas... Eu estou em todo o lugar Eu preciso focar em algo Em qualquer coisa Eu apenas preciso focar Deixe, vai todo mundo nos xingar, mano Isso é um maldito Isso é um maldito Mãe, é eles Eu estou feliz que Mariana não viveu para ver isso Para ver o que seu pai se tornou Para ver o que eu fiz Ela seria apenas como aquele pequeno É um maldito Que medo que os monstros Estão chegando por ela E ela nunca vai confiar nos de novo E eu não me afirmaria Cate, vamos Nós não somos monstros Eu não sei quem nós somos mais Mas não é as pessoas que ela conhece Eu fiz isso para eles Quando essa caixa está lá Por causa de mim O que aconteceu foi um acidente Um maldito Mas ainda Você não fez isso no purpose Mas ainda é minha culpa Eu não posso deixar Até que eu faça isso Tudo isso Vamos arrumar isso O melhor que nós possamos Você não viu isso lá Pode ser algo que nós podemos arrumar Alguém tem que tentar Apesar de as cinco da forca Você tem um monte de nervos Após o maldito que você tirou Você é incrível Absolutamente incrível Depois de tudo que Joan fez O lobo O maldito 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 Eu ela for o bem Todo mundo aqui Mesmo você Não havia nada Bom dentro de ela E você sabia Então Por que você disse Joan O que nós estávamos fazendo? Eu estava triagem Uma situação ruim O que o médico Não está funcionando E antes de vocês F***ed isso O que eles estão trabalhando? O que eles funcionam? O que eles estão trabalhando? É só sobre mim Eu posso realmente Assistirar vidas aqui Não apenas Dishmolos e Esperar o melhor Essas pessoas vão morrer sem mim, Javi. Eu sei que ela... Bem, ela nos deu. Mas ela está tentando ajudar eles. Ela está tentando fazer algo certo. Isso é worth forgiving, certo? Ela está tentando. Isso acontece. Ela está fazendo uma boa coisa agora. Mas ela tem um caminho muito antes de me me desculpar. Você é uma pessoa que fala. Nós devemos tentar ajudar. Não todos aqui estão desculpados. Você viu uma garota lá embaixo? Ela estava atrás de mim. Eu desculpe. Eu não vi nenhuma garota. O primeiro, Rufus. A pequena garota. Ela sabia que Rufus. Ele era o seu marido. Até que você tirou ele em trás. Oh, shit. Ela é uma das minhas pessoas, Elinor. O que está acontecendo com ela? Ela está bem. Ela não está batendo ou nada. Ela não está batendo ou nada. Ela perdeu a sua filha. Eu não... Eu estou tão desculpa. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieta. Dê-la uma privacidade. É o menos que nós podemos fazer. Eu quero te ajudar. Hum? Ok. Bem... O que é isso? Nós estamos todos mortos por causa de você! Ei, fácil. Você tirou um burro em nossa paredes! Não! Právão, minha garota! Právão, minha garota! Právão foi bem até que sua rola estuda! Právão foi mal. Nós mortos de fos me, David. A mim pode ficar de fos aço. Continuando o meu car. Právão. Não me importar por isso. Foi um desculpa. Eu estou muito desculpa. Você pode me desculpa. Você pode desculpa em um momento. Just uma minuto. Estou desculpa. É demano. Eu sou o seu filho. Kate! Não! Fern, isso é tudo por causa da mim. Eu causo a explosão. Eu matou a sua filha. Por favor, me desculpe. É a culpa minha. Por favor, nos desculpe. Nossa! Fern! Né, porra! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Você é bem, Javi. O que é isso? David, o que você está fazendo? Isso não está certo! Ela não ia conseguir! Believe me, ela foi. Porque eu teria. Não! David! David! Eu... Eu... Isso foi um accidente. Você estava indo para ela. Ela estava indo para ela. Olha ela! Gabe, eu... Ela não pode nem se levantar! O que o diabo está errado com você? Foi sobre a linha, Gabe. Você está certo. Gabe... Desculpe, eu... Eu não queria fazer isso para você. Você sabe disso? Que tensão! Eles estão... Eles estão assustados, David. Eu... Você está sendo queimados. Eu estou me proteger... Eles estão... Então, por que você está dando uma arma para nós? Então, eu estou todos sem... Eu estou todo junto? Eu estou bem. Então, você tem pessoas em seu próprio. Então, você está em seu próprio. Você é um porquê. Nossa, ele quebrou o braço da mina Promessas e mentiras Foi tudo o que aconteceu Promessas e mentiras O que você está fazendo? Pensar sobre isso não vai fazer você qualquer favor Se você quiser pular, apenas pular Vá aqui Ou você tem medo de mim também? Eu sei que o resto deles estão Certo? Eu estou muito mais medo de caçar E eu estou mais medo de descer Não há nada que se medo de It'll be over in an instant My wife, Javi My son They look at me differently Maybe you're seeing them differently I want to show you something Stand with me Tá bom, vai Puta merda, olha Eu estou mais medo de descer Por que o diabo você está sorrindo? Você vê aquela linha de esmeralda lá? Perfeito para uma caixa Esa luta, cerca de 100 metros perto dela O sonido do sniper é o que aconteceu Eu sou um soldado, Javi Eu vejo esse escritório como um pintor vê um canvado Como você já viu um diamante de basebol Eu sou um soldado Isso me faz sentido Eu fui feito por isso Basebol foi um tempo atrás Eu me esqueço muito Quando eu não fui desplazado, eu me esqueço de estar fora no campo Agora é tudo que eu sou Cada dia Um soldado não é um marido Ou um pai Um soldado é um soldado Nada mais Nada Nada de tudo Eu não comprei Talvez você é um soldado agora Mas você era um filho uma vez Isso Isso foi... Um tempo atrás Talvez muito tempo Eu quero mudar, Javi Eu sempre tenho Realmente? O que você nunca tentou fazer foi me mudar Só porque eu não consegui me trazer para fazer isso primeiro É a única guerra que eu nunca consegui ganhar E eu me perguntei por que? É porque... Eu não sei como? Ou porque é impossível mudar quem você realmente é? Eu não sei como se você não conseguiu Eu não sei como se você não conseguiu Eu não sei 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 Eu sempre tem Não sei como se você está Até que você encontre Você tem que ver Parece bastante Então agora, você vai voltar? Claro. Eu encontrei eles! Eles estão aqui! Cuidado, Javi. Eu passei no... Ele ainda estava fora quando olhamos na entrada. Os mortos estavam em todos os lugares. Nós nos pegamos dentro apenas no tempo. Então nós nos deixamos. Há tantos mortos fora. Eu mandei a mina matar ele. Eu não vou me pôr os dentes. Mas eu tenho todos os que me pergunto. Eu pensava que você ia fazer um pouco de uma luta. Oh, eu não tenho nada mais. Mas eu... Eu não posso... Eu não posso mexer com esse sentimento que eu tenho. Como eu... 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 Eu realmente iria, mas eu não posso. Se alguém for a minha família, eu iria atirar em um ritmo. Eu iria atirar em duas vezes para garantir que a leitura está ficando. É um mundo complicado, mas pelo menos tem pessoas que compartilhar com isso. Vigões? Como é isso? Eu estou indo se você está. Eu estou feliz de saber você, Tripp. Você é um bom homem. Você não vai me pôr mais de novo, por favor. Nossa, você vai dar as pazes assim? Há tantos. Eles estão me pôr em. É ainda pior do que você acha. As ruas estão se abençadas. Não tem onde ir, além de dentro dos bairros. E aqueles malditos que estão caindo em todas as portas. Estamos sentindo deus aqui. Todo mundo na cidade está. Oh, Jesus Cristo. O que é que nós fizemos? Então, o que nós fazemos? Eu não quero morrer aqui. Não temos de nós, Gabe. Vámos cada e cada um deles. Vámos eles antes de nós. Eu vi construção dos carros quando pegamos aquele carro. Boldozer e as coisas. O que se nós usamos um desses que apenas... Eu não sei. Vámos os mortos? Vámos os mortos? Vámos os mortos. Vámos os mortos. Nós poderíamos usar a camada de camada de camada de camada de camada de camada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma camada fácil. Vámos os mortos. Vámos os mortos. Vámos os mortos. Vámos os mortos. Vámos lá. Quando nós encontramos a Kate antes, ela caminhou perto de mim. Como ela não sabia quem eu era. Pelo perto de mim e para você. Eeeeee... Isso não é um brilho. Nossa, mano. Acho que o cara explodia na hora, velho. Mas ele não sacou ainda, porque ele é meio burrinho. Temos que se preocupar aqui, ou seja, o mesmo mesmo vai acontecer com nós. Fiquei firme e não pegue suas armas. Nós vamos ficar bem. Esse cara estava todo alone. Nós não. Muitos, deixe-se de volta, deixe Javi e eu tirar essas camadas. Você está bem, irmão? Vamos, vamos. Você está bem, amigo? Não, não. 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 Agora, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oi gatinha, você precisa se alimentar melhor Você também tiozinho Você também Você conseguiu, Javi Tentamente Agora que estamos aqui, vamos encontrar algo que podemos tirar todos os muertos Definitivamente Nós salvamos a cidade antes de fazer nada mais Temos que encontrar algo para o seal a breach O que precisamos é o carro certo Isso não vai fazer o trabalho, cara Sim, isso é O que você está fazendo? O que certo Eu estou deixando Nós todos deixando O que? E onde vai? Você viu isso você mesmo, nós estamos escutados por caixa Eu estou levando a minha família daqui Você ajudou a manter eles segura, Clem Você também vai Vamos, todos Nós não podemos esperar Isso é mentira, David Absolutamente não Todo mundo em Richmond vai morrer sem nós Eles não importam, Javi Você não entende isso? Isso tudo começou no dia que nós tocamos na porta de Richmond Nós trouxemos isso para essas pessoas, todos nós Nós não podemos abandoná-los Não após o que nós fizemos Nós estamos indo para casa, Cade Voltando para o último lugar que nós tínhamos uma família Nós começamos mais Nós estamos juntos Nós estamos juntos Finalmente É hora Nós todos Um dia novo Um dia novo Um dia novo Um dia novo Mas o que é aqui, cara? Faça a Richmond nossa nova casa A Richmond está desaparecendo, Javi Eu não vou deixar as pessoas que eu amo morrer tentando salvar um sonho morto Eu vou sair com você, Pai Gabe Ele é meu pai, Clem Eu me desculpe, mas... Você realmente não entende Pense isso, amigo Gabe Isso é o que você realmente quer? Eu sei que isso é terrível, mas... Eu tenho que Você não precisa ter medo, Gabe Eu não deixo o que aconteceu com a Mariana acontecer com você Você tem a minha palavra Eu vou proteger você O jeito correto Hum... Isso é maldita, David Ela foi sorte de ter nós Pelo menos nós realmente Eram a razão Javi, só... Stop Isso é o que eu quero Eu... Eu entendo, Gabe Eu ainda vou voltar Eu não vou poder viver com a minha vida Se eu não tentar ajudar as pessoas em Richmond Tch... Você não poderá viver com tudo Se você fizer isso Se você fizer isso Richmond é comprometido Não importa se há cinco Nós tentamos salvar Ou 500 Nós todos morremos Eu conheço uma batalha Quando eu vejo uma Nós vamos sair Todos vão entrar É uma ordem É uma ordem Como você pode O que vai levar, David? O que vai levar Para mostrar que você não consegue fazer isso? Nós não são os soldados Eee... 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 Um... Um... Uma coisa... Uma vez... Quando eu descobri que você está morrendo Eu... 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 Eu não tenho que acreditar uma coisa Eu deveria ter conhecido Eu deveria ter conhecido Eu deveria ter conhecido A noite que o pai morreu A noite que você não está lá O sangue não é Para você Como ele para você Como eu para você Como eu para você Agora é hora para você Para finalmente aprender O que o sangue realmente É David! Pai! Eu amo você Não. Não. Você não tem que dizer isso Nossa. Ele matou Eu amo você Eu amo você. Não, não tomei dizer isso. Pai, não! Oh, meu Deus! Você não está levando a família para mim. David, não! Eu vou matar você. Eu amo você, irmão. Não! Não! Eles ouviram. Javi! David! O que ele está fazendo? David o levou. Não podemos esperar mais tempo. Temos que ir ajudar o Richmond. Eu estou indo para aquele bulldozer. Mas, Gabe... Gabe quer ir. Ele está. Nós todos ouvimos. Você... Você está certo. Eu vou salvar o Richmond. Alguém tem que. Eu vou usar esse motocicleta e ir atrás de Gabe. Javi, você deve ajudar Kate. O que é você, Clem? Eu posso cuidar de mim. Nós temos tempo. Javi, eu me desculpe. Eu já estive aqui antes, mais de uma vez. Isso não vai acabar bem para todos. Todo mundo. Você tem que decidir. É difícil de se acelerar no meio. Eu sei o que. Você não pode deixar Kate ir por você. É muito perigoso. Eu vou com Kate para salvar a cidade. Ok, eu entendo. Seja cuidado lá, Clem. Você também. Duas de vocês. Então, valores familiares. Capítulo tem isso, hein? É um bom dia. Bom, então é um bom dia. Você pode ajudar a abrir a porta? Eu quase não reconheciou você, Jesus. Uma vez que eu me contei com meus amigos, eu fui direto de volta. Eu tenho certeza que vocês foram segredos. Eu acho que estou conseguindo isso. Nós vamos manter os mortos. Só me deixando para a porta, para que eu possa abrir. Vamos abrir! Estamos quase lá! Hobby, entrar no vasco, e eu vou levantar você para o topo da porta! Vasco? A coisa na frente! A coisa do scooper! Qualquer coisa, entrar! Esmeralda! Javi, o vasco! Sim, o vasco! Bem, o vasco! Javi, o vasco! Eu vou abrir em um segundo! Tremendo! Tem não que biada? Tremendo! Neste! Um... Ok, não é? Não pegar a palco de luta. Tremendo! Alguém! B therefore... Ah, não! unser! Você está tentando atrair mais de walkers? Não! Você conseguiu, Javi! Bingo! Vamos lá dentro e arranjamos os walkers juntos! Se nós conseguiremos eles em um grupo, nós podemos levar eles direto! Ok, então o Jesus Samurai ajudou a gente Ele nos aguarda! Ele nos aguarda! Ok, então... Acabou Não, dava a arma pra ele, era mais fácil Tô louco mano, que trator é esse? Olha o trator, é uma escavadeira aliás O que é isso? O que é isso? Vamos sair daqui! Jesus! Aqui! Nós precisamos armar esses walkers! Vamos lá para a porta! Bem-vindo de volta. Eu achei que nós voltamos para... Não para isso. É apenas um pouco surpreendente. É tudo isso. Isso? Isso é apenas um sexta-feira em Richmond. Precisamos fazer isso sob controle. Problem em um lugar geralmente encontra o caminho para o outro. Javi, olha! É Clem! É Clem! É ele? Não, não. Ele está tudo bem. Ele acabou de descanso. O que aconteceu, Clem? O carro deles foi roubada com walkers e derrubou. Eu não consegui salvar o Gabe. O que é David? David está morto. Oh... Eu estou feliz que você encontrou o Gabe no tempo. Obrigado por salvar o Gabe. Eu não sei o que eu faria se eu perdia ele também. Claro. Quando eu chegar lá, parece que David se tornou. E o Gabe tem que... Stop ele. Oh, Deus. Gabe... É terrível. Javi... O meu pai... Ele... Eu... Ele... 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 Ele queria que você me digam. Ele... 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 Ele está fora da cidade, não é tão longe. Você pode levar Gabe a algum lugar seguro? Sim, claro. Vamos, Javi. Onde vamos? Um casamento. Bish. Vamos lá, cara. Ele está aqui. Vamos lá. 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 Póra Gabe. Póra Gabe. Eu não consigo imaginar. Eu tenho que fazer a mesma coisa para Pa. Depois que ele voltou. Oh, meu Deus. É verdade. Oh, Javi. Eu me desculpe. Ele falou sobre isso todos os dias. O que fazer quando ele morreu. Ele foi convencido que isso acontecerá no campo. Todos os dias. Como comum como falar sobre o weather. E eu feliz, David. Você conseguiu o que você quer. Mais do que você percebe. Ele falava sobre o funeral militar. Como outras pessoas falavam sobre planos de retiração. Ele só mudou o assunto se eu prometi que eu ia cair. Ele não se importava cair de cair. Ele não se importava cair de cair. Como ele se preocupava, isso era ele. O final foi brutal. O final foi brutal. O final foi brutal. Ele já era igual que eu saia. Ele não era. Ele não era. Ele nunca era. Ele era. Ele não era. Ele era. Vamos lá. Vitória sombria Três dias depois É o mesmo que o seu próprio Se você me desculpe, se você me desculpe, se você me desculpe, se você me desculpe, Eu quero dizer isso Nós precisamos de seguir, de seguir Nós fazemos, e nós vamos Então, é o Richmond tudo que você achou que seria? Não ainda Eu estou ficando aqui até que seja, mas não é seguro Outro Eu tenho certeza que eu posso arrumar uma dessas Eu não digo que eu quero ser assim por sempre, mas Eu quero que você Deixem sua distância Não por sempre Mas por um pouco Realmente? Podemos não ser amigos? Não ainda, Avi Eu preciso que você entende isso Outro Olha gente, isso dói mesmo História 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 da minha vida Outro Claro que não tem nenhum filho envolvido, mas tipo Dói Outro 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 Estou indo agora? Sim, sim. Nós vimos aqui para dar um fim para a raiva. Parece que isso foi feito. Ficou feliz que nós temos que ser fechado. Tem que continuar. Nós perdemos muito. Nós talvez ajudamos a fixar as coisas, mas... Tem um custo para isso. Tem normalmente, infelizmente. Eu não conheço muitas pessoas como você, Javi. Alguém que é realmente bom. Foi um prazer. Muitos chances são mais rápidos hoje em dia. É o que esse lugar pode ser, se você puder. Confira-me, mas... A vida dentro das caixas é muito diferente do que a vida na rua. Não faça as cortas como o João. Tem que fazer o mesmo jeito. Sempre. Bom dia, e especialmente bom. Absolutamente. O mesmo jeito, não importa o que. Bom ouvir. Eu levo bastante bem. Um minuto de mim. Você é um cara capaz, Javi. A mudança está no ar aqui. Você pode liderar essa mudança. E eu acho que você deve. Para o melhor. Deus sabe que essa cidade pode usar ela. Você sabe o que? Eu vou subir. Lá-lo para o lugar certo. Então, como eu estou preocupado, Richmond está em muito melhor hands do que ele foi. E aí, Jesus? E aí, Gabe? Obrigado por... Você sabe, não me deixando me matar. E por virar para nos ajudar. Sim. Obrigado por isso, cara. Pagando isso. Be vigilante. O problema nunca fica muito longe. Você está morrendo. Você está morrendo. Não me lembre. Eu não vou dizer obrigado por me manter vivo. Mas eu vou tentar encontrar algo lá fora que pode me dizer obrigado. Algum dia. Então, onde está AJ? Dizem-me. Onde? Nós salvamos a vida. Nós salvamos a cidade. Você nos dão informação. Onde está AJ? Então, bem-vindo. Ele está em Macarrel Rancho. Não é muito longe daqui. Isso é o que nós deixamos ele, pelo menos. Obrigado. Boa sorte lá fora, Dr. Você está de fora também, né? Sim. É hora. Eu tenho que encontrar AJ, Javi. Eu estou esperando muito tempo. Mas você pode me fazer um último favor antes de sair? Segundas chances. Agora vamos para o capítulo final. O que será que vai acontecer? Eu estou fazendo isso para a minha irmã. Isso é bom de você. Ela pensou que eu estava mal com isso. Você está? Eu não sei o que você está. Eu realmente vou me esquecer a Gabe. Eu quero dizer, ele é muito engraçado às vezes, mas... Eu estou acostumbrado com ele ao lado. Pelo menos, para ter alguém para falar com você. Mesmo se ele é um louco. Não é que ele disse alguma coisa para mim em particular, mas... Você sabe que o cara tem um amando crush em você, certo? Ele não. Oh, meu Deus. Você tem um crush em ele também. Eu não. Vocês dois têm minha bênção. Eu vou te roubar com os cintos. Eu tenho que ver AJ, Javi. Eu tenho que ver que ele está bem. Você acha que ele me lembra? Eu acho que ele me lembra? Ou menos um pouco? Talvez? Eu não sei. Quando eles são tão jovens, eles não são exatamente conhecidos por suas habilidades de memória. Mais... Droolando e poopando. Ele fez um monte de ambos. Todos nos disseram que ele era melhor. Depois de tudo que aconteceu, eu estou começando a pensar que eles estão certo. Até que o finalzinho está sendo tranquilo. Ele me disse que você estava jogando basebola. Eu fiz. Eu gostei. Ele me disse que você também pegou tudo isso. Sim. Eu acho que ele fez. Então, você sobreviveu. Eu tinha que. Mas você gostou. Como você sobreviveu isso? Como? Isso é o que é bom em um coração rompido. Quando você está olhando para tudo rompido e rompido no pão. Você descobre os pedidos que você precisou versus os que você gostou. Se você está pronto para continuar, é isso. Se... Tudo pronto. Bem, como é que se olha? Você sabe o que? Eu vou pegar a sua roupa. Eu me lembro da equipe. Você já ensinou sobre basebola? Não, não é realmente. Bem, você volta e eu vou te contar tudo sobre isso. É um negócio. Se eu trazer AJ para comigo, você ensinou ele também? Você acredita. Ele pertence com você, Clementine. Ele pertence com você, Clementine. Vem, kiló. Você vai voltar. Toma ele. Toma ele. Toma ele. Toma ele. Toma ele. Toma ele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Minha experiência com o Gabe foi gradual A gente beijou ela, recusou o plano Minha experiência com o Gabe foi desapegada Mandei o moleque se cagar um pouco Na minha história o Tripp morreu E a Lenor sobreviveu A Ava também morreu por causa daquela Terrível decisão E o Langard viveu Não sei como mas ele viveu Ele é drogado O Conrad morreu E o Jesus tá lá Bonitão Salvando todo mundo a cavalo A Jon morreu porque a gente deu headshot E o Clint foi expulso Então ninguém sabe se ele tá vivo ou não Então Como o episódio não lançou ainda pro público Não tem mais opções abertas galera Mas tá aí The Walking Dead A New Frontier E vamos ver aí O epílogo com A Clementine Será que ela vai encontrar o AJ? Podia ter uma Season 4 só com a Clementine, né? Isso meio que virou a missão dela de vida, né? E a história da Clementine me condicionará Então isso já ficou meio claro, né? Então Não sei se ela volta Pro Richmond depois Mas Encontrar o AJ É o grande Ponto aí da história Que fica em aberto Então eu espero que vocês tenham curtido The Walking Dead A New Frontier Terceira temporada do jogo da Telltale Quero agradecer demais a Telltale, galera Por ter enviado o jogo aí Antes do lançamento Eu tive Nesta temporada Mais tempo pra gravar e tal Foi mais fácil gravar Então um abração pro pessoal da Telltale Eles também estão me ajudando lá com Guards of the Galaxy Que também Vou conseguir trazer aí Pelo menos gravar antes E postar no dia certo Então Vou ficando por aqui hoje Um abração pra todo mundo Recomendo o jogo pra vocês E até a próxima Falou, fui!